E agora, tchananã, convido ao palco uma pessoa que é pura poesia. Ele veio no segundo congresso de felicidade e a gente simplesmente não conseguia tirar ele do palco. O tempo dele acabou, estava aquela comoção na ópera de arame, e aí ele olhou no cantinho, assim, eu estava no canto do palco, no backstage, e ele falou assim, mais cinco minutos? E eu estava toda envolvida na palestra dele, eu falei, sim! Nesse momento a produção queria me matar, mas a gente não conseguia tirar esse cara do palco. Nesse instante, eu olhei para o Gustavo e a gente falou, ele precisa voltar, ele precisa voltar. E ele está aqui. Ele traz consigo a cura em forma de música e poesia. Meus queridos, vamos receber com aplausos Jorge Trevisol, em companhia de Rogério Basso. Vou falar certas coisas. Que o coração não diz, se não amar a verdade, e se a alma não for feliz. É que a vida tem certas coisas, reservadas só para depois. Quando a gente se encontrar com outras, que também conhecerão o amor. E não há sentimento escondido, que não venham provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm para dizer quem eu sou. Vou lembrar outra coisa, que também aprendi, fechando os olhos da alma. E sem querer resistir, não há nada sereno e seguro, que não tenha passado por Deus. Mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando para o céu. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar. Se é o amor quem conduz o seu destino, elas são portadoras de paz. Tenho enfim outra coisa, que eu não posso esquecer. Mesmo sem ter certeza, mas eu prefiro dizer. O que eu penso a respeito da vida, é que um dia ela vai perguntar. O que é que eu fiz com meus sonhos, e qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei pras pessoas, que no mundo vão continuar? Pra que eu não tenha vivido à toa, e que não seja tarde demais? O que eu penso a respeito da vida, é que um dia ela vai perguntar. O que é que eu fiz com meus sonhos, e qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu fiz com meus sonhos, e qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei pras pessoas, que no mundo vão continuar? Pra que eu não tenha vivido à toa, e que não seja tarde demais? Na, 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 na É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois Quando a gente se encontrar com outras que também conheceram o amor E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar O que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar Pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais Bom dia Mais uma vez gratidão por esse instante que se organiza Que boa que é a vida Mesmo quando turbulenta Quando parece que a gente não mais aguenta A vida do teu lado se senta Pra que olhando pra ela Você enxergue o momento que está sendo vivido Pois você não está sofrendo pelas coisas da vida Mas está sofrendo por não colher o sentido Ninguém adoece Ninguém se estressa E ninguém enlouquece Pelas coisas da vida A gente enlouquece Quando não compreende o sentido da vida Quer ver uma coisa muito simples Engraçado Que você sai de casa E vai pra um encontro de felicidade É muito estranho isso Que a gente tem aqui pra um congresso de felicidade Pra ver se a gente fica um pouco mais feliz É que na verdade Não é isso É porque eu sou feliz Que eu venho pra um congresso de felicidade Porque ninguém ama O que não conhece Ninguém procura O que já não possui Ninguém caminha em direção Se não já tem o norte Em outras palavras Nós só estamos aqui Pra ficar junto De quem é feliz E é muito interessante Que as pessoas que mais buscam a felicidade São aquelas que mais ficam infelizes Porque a felicidade Ela não existe em lugar algum Ela é um fruto de quem mora em si mesmo Ela é o resultado de quem encontrou-se a si mesmo A felicidade Ela é um fruto colateral De quem vive dentro do propósito Da razão Pela qual você vem Pela qual você vem Teve uma época Eu morei uns 5 anos na Europa Mais precisamente na Itália Estudando E naquele período E você sabe que na Europa Em geral não falta nada Das coisas desse mundo E num período Por dois, três meses Eu fui fazer um trabalho De voluntariado Num país da África Mais precisamente na Angola E as pessoas que eu encontrei na Angola Um país que na época Estava em guerra interna Me chocaram profundamente Porque essas pessoas Eram mais contentes Do que aquelas que eu encontrei na Europa Porque numa condição Onde eles não tinham quase nada Eles precisavam ficar perto das pessoas Porque quando você nada tem Você fica perto do que existe E quando você não percebe a existência Você procura coisas para ter Para mentir para si mesmo Que você existe Você mora atrás de um monte de coisas acumuladas Porque olhando as coisas acumuladas As pessoas dizem Atrás dela mora essa pessoa Essa pessoa é dono disso Dono daquilo Dono daquilo Ele é dono de tudo Menos de si mesmo Naquela época Os angolanos É próprio da cultura banto Eles viviam entre eles E se chamavam de irmãos Entre primos Família era 30, 40 pessoas E o mais velho Era o centro da família Ai de tomar uma decisão Eu como jovem Sem pedir A autorização A opinião Do mais velho Pois o mais velho Contém a sabedoria Do vivido Qual é a diferença Entre o mais novo E o mais velho Os dois vieram do infinito Para entrar na humanidade Só que o mais novo Ainda não sabe O que é a humanidade O mais velho Já experimentou Há muito E ele tem as duas realidades Que cada um de nós Para estar nesse mundo Precisa com elas Aprender a lidar Como ser divino No mundo humano E como ser humano Numa experiência Que antes de mais nada Eu sou divino Porque quando eu venho Eu sou divino E com o meu divino Eu entro em contato Com o humano O humano eu encontro O divino Nele eu já estou Do humano eu caminho Em direção Mas caminho em direção Com o divino Que eu sou Vou dizer de um outro jeito Humano A gente se torna Divino A gente sempre foi Você nunca precisou Fazer nada Para se divinizar Você só Precisa se aproximar Do ser que há E na maioria das vezes Que nós Aparentemente Experimentamos Uma falta de divino É que Nessa tarefa De me tornar humano Eu me esqueço De quem de fato Eu sou Na triste Direção Às vezes De me identificar Unicamente Com aquilo Que aparentemente Na minha frente Parece que é Mas você sabe Que quando você Acorda de manhã Bem divina Todo mundo consegue Gostar de você Mas num dia Que você acorda mal Parece que ficou Longe do ser Duas pessoas Olhando o sol De manhã Que nasce Uma bem contente Portanto Bem divina Em si mesma E a outra Muito triste As duas Olham para o sol Aquela contente Fala Provavelmente Que dia lindo Que vai ser hoje Aquela triste Ela é capaz De dizer Nossa Vai dar um calor Para matar Também hoje Os dois As duas pessoas Viram o mesmo sol Só que você Enxerga O sol Com o sol Que você Possui dentro Você enxerga A realidade A partir Da experiência Interna Com a qual Você convive Por isso Que daria Para dizer Que felicidade É a primeira Coisa Das emoções É a primeira Emoção Que a gente Experimenta Porque O infinito Que é inteligente E amoroso Ele não diz Para ninguém Vai Lá naquela Família Nasce Daqueles pais E te prepara Que tu vai ser triste Anos atrás Eu estava dizendo Para as pessoas Que as crianças Vêm de Deus E que Deus É uma criança Que nunca Se distrai E um Que dizia Que a alma É uma criança E falando Que Deus É uma criança Tinha dois Senhores Do meu lado Lá embaixo Que eu vi Eles falaram Baixinho Mas eu escutei Quando eu falei Que as crianças São divinas Um falou Para o outro Bem baixinho É mas lá em casa Eu tenho um diabinho Sinceramente Na hora Eu pensei Eu imagino Em que inferno Ele nasceu Porque Quando você Vem Tão divina Tão divino Intercede Intercede muito Para poder Cair no lugar Onde os humanos Que ali estão Tenham pelo menos Um grande coração Porque tu imagina O que é Vir de um mundo Oceânico Luminoso Intenso Amoroso Sem necessidade De nada Essencialmente Presença Potencialmente Intenso Chegar no mundo Reduzido Pequeno Estreito Começa pelo útero Já Mundo estreito E daqui um pouco Você tem que entrar Em contato Com tudo isso Sem se perder Quem estava o ano passado Levante a mão Obrigado Eu falei o ano passado Que a gente escolhe os pais Você sabia? Te vira Não podia ser um pouco melhor? Não Não é que a gente põe os pais na frente E lá pelas tantas Dizem Tu sim Tu não Não Aquela parte de mim Não criada Aquele fractal do todo Aquele ser que é Mesmo que pequeno E completo Ele se apresenta Para aquelas pessoas Ou aquelas pessoas Dão condições Para que eu me apresente A elas E nelas Eu entro no mundo Os teus pais Foram O túnel final O canal Pelo qual você Entrou No rio Da humanidade Então a primeira coisa Tem muita gratidão Para os teus pais Ah, mas o meu pai Problema dele Ah, mas ela é meu pai Problema teu Tu escolheu Ah, mas a minha mãe Aquilo é dela Deixa pra ela Mas ela é tua mãe O meu pai Que é da roça Ele é praticamente Descredecedor Da ciência acadêmica Eu não sei o quanto Ele entende Do que eu estou falando Eu não sei o quanto Ele concorda Do que eu faço E querido Eu moro perto dele Ele nunca me pediu Que eu fosse Aquilo que eu não quero ser Eu não preciso mais nada Do meu pai Só isso A única briga Que merece ser feita Com nossos pais É quando eles não permitem Que nós sejamos Quem somos E quando nos impede De realizarmos O propósito Da vida Para o qual Nós aceitamos vir Única briga O resto Deixa Em relação aos pais Reverência Ao passado Porque toda vez Que teu pai Te machucou Não era contigo Era uma dor dele Que em ti passou E parece que você lê Como se ele estivesse Impedindo o teu ser De ser quem é Essa é a coisa Que as vezes Soa em nós Que a ferida Que os pais tem Que a gente não conhece De pequeno Ela parece impedir Quem eu sou Você sabe Uma das coisas Que eu mais medo Tenho dos homens Porque você sabe Que o homem Não tem medo Das mulheres O homem tem medo Do homem Porque o homem Tem que chegar Na frente de um outro E dizer Venha Mas se eu não sinto O poder Eu penso Vai que ele vem mesmo E aí eu me ponho Numa condição As vezes De subordinação Ou as vezes De prepotência Mas na verdade Tudo medo Quando você vê Um homem Extremamente prepotente Bate os pés Que ele já vai Aliás Quando vocês Mulheres O seu marido Fica muito brabo Pergunta pra ele Tá triste Com o que? Que é mais fácil Pro homem Mostrar a raiva Do que a tristeza Porque nós homens Quando te enxergamos Muito triste A gente tem que perguntar Tá braba com o que? Porque pra vocês É mais fácil Mostrar a tristeza Porque a melancolia Que é uma Um sentimento Feminino Artístico Místico E espiritual Na mulher É extremamente presente Mas a raiva Que é uma força Criadora Energética No homem Ela é muito presente E aí Olha só Teu pai Não tem nada Contigo Tua mãe Não tem nada Contigo Ela nunca Quis impedir O teu ser Se tornar Quem ele é Ela só teve medo Que tu também Sofresse Que nem ela Então aparece Que ele está te evitando Daquela dor Teu pai Só tem medo Como homem Que tu repita Aquilo que ele nunca Queria ter passado Mas teve que passar Por aquilo Porque Normalmente A dor de um homem Vem do pai Que veio do vô Que veio do bisavô Na linhagem Dos homens É que eu descubro A minha Luminosidade Do infinito Mas também é na linhagem Dos homens Que eu como homem Percebo Onde estão As feridas Que me impedem Nesse mundo De ser Totalmente transparente Amoroso Inteiro Como eu venho Desde o começo Na linhagem Na linhagem Das mulheres Você encontra A sua luz Feminina E você encontra A sua dor Feminina Aquela dor Que te dói tanto Que parece que Às vezes Ela é maior Do que tu É bem provável Que não foi você Que criou ela Ela vem de longe Só que tem uma coisa Atrás disso A luminosidade Que é a divindade Em nós Ela não precisou Ser criada Ela está em nós Naturalmente Como eu disse Só que Estar nesse mundo Vou dizer uma coisa De um jeito Quero dizer Para ser bem claro Estar nesse mundo Comporta Doer Quem não dói Não se humaniza O que não pode É sofrer Porque o sofrimento É uma carga desumana Que está em nós Quando nos apegamos Ao humano E esquecemos o divino Ou quando nos apegamos Ao divino E esquecemos o humano Quem é que diz Que o esquizofrênico É doente E louco Louco É aquele que se acha normal O esquizofrênico Ele é alguém Que não se encaixou No mundo E ele ficou Extremamente no divino E ele tem muita dificuldade De lidar com a dor Do mundo Quem que diz Que o materialista É ateu Ele da sua luz Esqueceu Porque ele é um Grande erro Como é teu Que ele se identificou Com o mundo Que ele encontrou Idem Facere Identificar-se É fazer igual Quais são as pessoas Que estão mais perdidas Nessa época Aquelas que se identificam Com o mundo Se o mundo está bem Eu estou bem Se o mundo está mal Eu estou mal As grandes lutas Como aquelas Que a gente viveu Há poucos dias Eram lutas de egos Mas de identidades Porque o melhor Desse mundo Nessa época Sabe Que eu estou no mundo Mas eu não sou o mundo Eu estou no mundo Para que o mundo Me torne humano Mas se eu não tenho Consciência disso O mundo No qual eu estou Me desumaniza E me dói Está tudo bem Vocês estão me olhando Meio estranho Mas está tudo bem Vamos cantar um pouco Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Para mais tarde não sofrer Desvai É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver Diz vai É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver A letra é ótima Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco, pô Ou morrer de solidão, de coração Por isso é preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso Toda pedra do caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso Saber viver Diz, vai! É! Saber viver Saber viver, vai! É preciso Saber viver É preciso Saber viver É! É preciso Saber viver Saber viver Roberto Carlos sabia já Que é preciso saber viver Então deixa eu te dizer a partir disso Estar nesse mundo divinamente Não é natural Porque o mundo Passa pela mente E a mente mente constantemente Por isso que a gente medita Para mentir menos para si mesmo A gente medita para acalmar a mente O que a monja fez? A monja fez a gente meditar Para trazer a gente para uma calma maior Que quando a gente vem para um congresso de felicidade Vem com ânsia porque pensa, é hoje E aí ela fez a gente meditar E pensa, não, hoje é só um pouquinho Amanhã Mais um pouco Porque a ânsia faz a gente Querer tudo agora É que se processar-se Se processar-se Para tornar-se humano Comporta doer Eu gostaria de doer o menos possível E me tornar humano O quanto antes possível Só que olha só Não adianta O processo Ele pede caminho Por isso que uma das condições humanas Mais fortes Uma das condições do ser mais forte Uma das atribuições internas Do ser humano É o nosso caráter de peregrinos Peregrinação Você saiu de casa Que hora hoje Para estar aqui? Ontem Você saiu de casa Que hora? Você começou uma peregrinação Para aqui chegar Mas você não viria para cá Se não soubesse Que caminhando para cá Você caminharia em direção a si mesmo Nós caminhamos para fora Para encontrarmos Quem somos dentro No primeiro dia Da sua fecundação Você começou uma peregrinação E essa peregrinação Ela acontece todos os dias Todos os dias Você vai para o trabalho Peregrinando Se você está consciente Do que você está fazendo Você sabe Que trabalhando Indo todos os dias No mesmo lugar Assim mesmo Você peregrina Para aquele lugar Porque você sabe Que aquilo que está Naquele lugar É necessário Para que você encontre Aqui dentro O seu lugar Se você souber Que aquele trabalho Te desumaniza Sai fora Sai fora Já Como é que eu sei Se meia hora Do que você está fazendo Você já está cansado Lasca fora Porque hoje você se cansa Amanhã você adoece Por que que eu me canso? Porque eu não sou Deste propósito Nesse lugar A minha peregrinação Não tem uma estação É natural Nessa época do ano Você está cansado Fisicamente Porque o ano Hoje é longo Não é natural Você está desencantado Espiritualmente O cansaço É físico O desencantamento É a alma triste Se desdobrando Todos os dias Caminhando 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 E nunca chegando A sensação Que nunca chega Porque Aquilo que eu estou fazendo Não está dando Para a minha alma O que eu de fato Ela precisa Por isso que a tristeza E a raiva São belos caminhos Para nos mostrar A distância Que se está Do propósito Para o qual A gente Veio para cá Quanto maior O desconforto Maior é a distância Entre aquilo Para o qual eu vim E aquilo que eu estou Experimentando Vivendo assim Me deu até calor Falar dessas coisas Está tudo bem? Peregrino Peregrinos A monja estava dizendo Que ela não tem medo De morrer É, mas um pouquinho Eu acho que ela tem É E é natural Você peregrinar Sabendo Que vai chegar lá Até a metade do caminho A gente tem medo De morrer Não A gente tem medo De não chegar Você não tem medo De morrer Você tem medo De não cumprir A razão Pela qual você vem Em outras palavras Morrer Tendo vivido Sem sentido O medo É morrer E não ter cumprido O propósito E o sentido Em outras palavras O medo Que a gente tem De morrer É de morrer No meio Desse mundo humano Para o qual Eu estou Vivendo E me tornando E não responder A minha exigência Mais profunda Do meu divino Na última hora O humano e o divino Precisam estar Na mesma altura Se olhando Cara a cara Porque no primeiro dia O divino estava aqui E o humano aqui Com o passar do tempo O divino nunca sai Do lugar Porque ele nunca muda Ele está em ti Mas o humano Vai crescendo E vai chegar Uma hora Mas para isso É preciso Descer Quando vocês Vê uma pessoa Que não cresce Não é que ela não cresce Ela não desce Pois a altura De um ser humano Tem o tamanho Da sua profundidade Para dentro Do qual eu já fui Ou não E quando eu desço No meu profundo Eu encontro Esses dois mundos O divino Que sempre esteve E o humano Que vem de humus Lá embaixo Portanto É dali Que se constrói Pouco a pouco E daqui um pouco O humano Não é mais um peso A ser vivido Mas um lugar Onde se faz a dança Do infinito E do finito Felicidade É o casamento Da humanidade Com a divindade Só que tem uma coisa É preciso Se buscar Lá no fundo Como Ano passado Eu acho Falei isso Você quer saber Quem você é Nunca vai olhar Depois dos dez Você realmente Quer saber Quem divinamente Você é Recorda-se Recorda-se muito De como você era Até os dez Como assim Tenta te lembrar Qual era as pessoas Que tu mais amava Lugares que tu mais ia Coisa que tu mais fazia Pessoas que tu mais detestava Lugares que tu enjoava Te busca o quanto antes nisso Porque ali se enxerga O teu divino E ao mesmo tempo Logo cedo Te lembra muito Como é que era A pessoa que te amava Como é que era A pessoa Que te cuidava E numa época Como essa Em que nós estamos Com uma humanidade Passando por uma crise Muito legal Num desconforto De parto Num desconforto Necessário Para que se passe Esse túnel Para chegar Naquele lugar humano De consciência Maior Que sem passar por isso A gente não chegaria Nesse tempo A gente tem que ter Muita memória E muito olhar Sobre quem é muito divino Quem são As crianças As crianças Quem tem uma criança em casa Ótimo Ela não chorou ainda Domingo de noite Porque amanhã É segunda-feira Então a criança É muito presente Eu falei pra vocês Ano passado Que eu tenho um menino O Moisés Que vai fazer Quatro anos Agora em janeiro Faz três, quatro anos Que Deus mora lá em casa Eu nunca mais fui Pra muitas igrejas Até porque Muitas delas Deus faz tempo Que se despediu Delas Quando ele fala Papai Eu escuto muito Porque é Deus Dizendo quem eu sou Agora Esse dia ele me disse Papai Eu quero escutar Celina e Dion Escutou duas, três vezes Daqui a um pouco Ele estava cantando inglês Um dia minha esposa Dando banho a ele Ele disse Mamãe Depois tu me mostra Uma música Do Raul Seixas Ele adora Osvaldo Montenegro E no carro Um ano atrás Estou dirigindo Ele perguntou pra mim Papai Aonde mora a ilusão Sinceramente Nenhum paciente Até hoje No meu consultório Fez essa pergunta Eu disse Meu amor A ilusão mora na mente Porque o amor Mora no coração E ele completou Dizendo Papai Mas a fé Também mora no coração Né pai Eu nunca disse isso Pra ele O que ele está fazendo Ele ainda Mantém essa conexão E quando eu me ligo A ele Quando eu me ligo A ele Ele é O ser mais imediato Que me liga Entre o finito E o infinito É tão difícil Chegar pra mim Como adulto A esse infinito Que eu já quase esqueci Mas ele é a estrada Ele é a ponte Que faz Entre o humano E o divino E sobre essa ponte Eu encontro Tanto lá E quanto cá Porque cá sou eu E lá ainda é ele Ele é um humano Muito presente Ele é um humano Muito presente Enquanto ser Que é muito divino Embora ainda Ele não tenha Entre aspas Se humanizado Porque ele ainda É muito divino Há uns 30 anos Atrás O Roberto Carlos Teve um sonho Que ele estava Numa pior Que a humanidade Estava numa pior Tipo agora E ele sonhou Que abriu-se Uma porta De luz E nessa luz Tinha uma criança E dessa E dessa experiência Ele tem feito Uma canção Que eu gostaria Que nós cantássemos De muito coração Mas antes disso Pensa um pouco Das tuas crianças Dos teus filhos Dos teus netos Qual é a melhor Lembrança que tu tens O que que tu gosta Muito deles Enquanto crianças Traz presente Teu filho Teu neto Do teu tempo De criança O que é que tu mais Gostava de ti Hoje eu tive um sonho Que foi o mais bonito Que eu sonhei Em toda a minha vida Sonhei que todo mundo Vivia preocupado Tentando encontrar Uma saída Quando em minha porta Alguém tocou Sem que ela se abrisse Ele entrou E era algo Tão divino Luz em forma De menino Que uma canção Me ensinou Tinha na inocência A sabedoria Da simplicidade Da simplicidade Me dizia Que tudo é mais forte E quando todos cantam A mesma canção E que eu devia Ensinar a todos Por ali E quantos mais Houve-se para ouvir Que a fé em cada coração E a força daquela canção Seria ouvida Lá lá no céu Por Deus No céu por Deus Diz vai Vi minha esperança Na voz de um menino Que sorrindo Me acompanhava Outros que brincavam Mais além Deixaram de brincar Pra vir também E cada vez Crescia mais Aquele batalhão De paz Onde já marchavam Mais de cem Lá em cima De todos os lugares Vinham aos milhares E em pouco tempo Eram milhões Invadindo ruas Campos e cidades Espalhando amor Aos corações Em resposta O céu se iluminou Uma luz imensa Apareceu Tocaram forte Os sinos Os sons eram divinos A paz tão esperada Aconteceu Inimigos se abraçaram E juntos festejaram O bem maior A paz O amor E Deus E Deus As mulheres As mulheres Vai Lá em cima Vamos E os homens Os homens Vamos Ótimo Muito bom Junta, junta Agora Vamos lá Vamos lá E aos homens Os homens E As Vist Viu o que a gente fez? A gente se tornou criança. Como é difícil a gente se tornar criança. Você quer saber quanto criança você é? Olha como é que é aqui. Quanto mais demora mexer aqui, mais responsável, bem-sucedido, firmeza. Eu sou pai. Incrível. As crianças afrouxam essa parte de nós, pais. Primeiro porque tem que juntar do chão. Depois tem que fazer isso aqui. Depois caminha passo por passo. A criança por si só, ela me humaniza. Tempo atrás uma moça me perguntou se eu acredito em vidas passadas. Eu disse, mas por que você me pergunta isso? Eu disse, olha, claro que eu acredito. Só nessa vida eu tenho umas quatro, cinco. E essa de agora, talvez é aquela que mais me faz ser pequeno. Para ficar do tamanho do meu filho. Pois é preciso descer para poder entender. Porque às vezes a gente confunde que tornar-se humano é se tornar alguma coisa. Mas a gente se confunde que se tornar humano significa tornar-se adulto. Tornar-se grande. Mas a gente sofre muito. Porque fica realmente, fisicamente, mentalmente, muito grande. Mas se eu estou desconectado, me dá um grande desconforto. Porque eu fico com uma cabeça de elefante. E um coração de tico-tico. De passarinho. Com todo o respeito aos passarinhos e aos elefantes. Por isso, que na vida adulta... Tem uma época que é muito dura. Aquela dos 15 aos 60. Pode ver que todo mundo se arrebenta. Se está desatento. Se arrebenta. Para ser alguma coisa. Para ter alguma coisa. Para deixar alguma coisa. Para ser visto em alguma coisa. Medo de passar por esse mundo sem ter sido notado. Só que é isso. Esse é o engano. E pode ver que quando você era criança. Isso é do divino. Mas ilusoriamente a gente faz isso. O que mais eu preciso na infância como criança. É que alguém me veja como eu sou. E se eu não fui olhado como quem eu sou. Eu passo uma vida inteira tentando mostrar alguma coisa de mim. Para que me vejam. Quando vejo alguém muito, muito, muito apegado. A coisas e a conceitos. E particularmente a títulos. Eu pergunto. O que houve na história dessa pessoa? Que ela precisa tanto de reconhecimento. Que na idade em que ela mais precisava ser vista. Quem estava na frente dela não a viu. Ou ela não viu que as pessoas olhavam para ela. O que eu mais faço com o meu menino. Quando eu posso estar em casa nesse tempo. É olhar muito para ele. Também não demais. Porque se você plantar um pé de abóbora no quintal e você vai todos os dias olhar para ela. Ela não cresce. Mas se você deixar de olhar para ela também ela não cresce. Você tem que dar um tempo para ficar longe do olhar. Para sentir a necessidade do olhar. Pode ver. As tuas maiores dores humanas. As que mais infligiram o teu caminho de autocrescimento. Pode olhar. No momento que tu mais precisava. Facilmente tu não achou o olhar que tu esperava. Quer ver por exemplo no mundo acadêmico. Quem foi o professor que mais te marcou. Nem era o que mais sabia. Era aquele que quando estava na tua frente te via. Te compreendia. E te trazia para o teu presente. Para o teu eu. Aquele que de longe não te olhava. E logo julgava dizendo o que era falta de vontade. Que era preguiça. O que era agressividade. Não. Aquele que na frente de ti olhou. Por isso eu te pergunto uma coisa. Quem foi que mais te olhou de pequena? De pequeno. Quem foi mais que te viu? Pois quem te olhou. Ou te cresceu. Ou te abafou. Olhares amorosos na infância. São mantos sagrados. Jogados sobre a criança. Mas olhares constantemente. Dolorosos. Jogados sobre a criança. São malhas aprisionantes da infância. Quando eu era pequeno. Eu me lembro do olhar do meu pai. Ele tinha três. Um era melhor não ver. Porque depois daquele olhar. Vinha um negócio pior do que o olhar. Porque a surra que você levou de criança. Não doeu as mãos. Doeu o olhar que veio antes da surra. A minha mãe tinha uns sete ou oito olhares. Quando o pai não estava, ela gastava todos. Mas ela tinha um reservado para o dia das visitas. que dependendo do olhar durante a visita, se saberia o que viria depois da visita. E o que era interessante, é que também na minha família, tinha uma coisa que era uma carência, mas ao mesmo tempo foi uma bênção. Na minha família, quando eu era pequeno, a gente não tinha luz elétrica. O que é que passou por isso? Ótimo. O bom de não ter luz elétrica, é que de noite, onde tem um lampião aceso, está todo mundo embaixo daquela luz. E daí a gente se obrigava a se olhar antes de dormir. A gente se obrigava a se enxergar antes de se deitar. E aí eu me lembro, eu sou de uma família católica. E não tendo luz em casa, A noite era comprida. Porque não tinha TV. Aí o que fazia uma família católica depois da janta? Rezar o terço. Sinceramente, não era a coisa que a gente mais gostava. Porque a gente tinha que rezar o terço, assim ó, atrás da cadeira. Bem retinho. E não dormir. E a mãe lavava a louça. O pai que puxava o terço. Quando eles eram bem queridos, Eles deixavam rezar assim. E aí dava para dormir um pouco. Aquilo não passava nunca, meu Deus. A mãe dizia que tinha cinquenta ave-marias, mas, sinceramente, parecia umas trezentas. Até que chegava a hora da salva e rainha, a gente sabia que faltava pouco. Quando terminava o terço, o meu pai, que puxava o terço, com aquela coroa, ele ia na parede e pendurava a coroa. E a gente olhava muito para ele. Porque se ele estava bem legal, ele ia para o lado direito, onde tinha um fogão a lenha. Indiretamente, ele dizia para a gente, vamos sentar mais um pouco, vamos comer um amendoim, um pinhão, tomar um chimarrão. A gente sabia que naquela noite, o pai estava super bem. Tem uma música de Zeca Baleiro que diz assim. Meu coração vive cheio de amor e deserto. Perto de ti dança minha alma desarmada. Nada a pé, só o sol que brilha. Se o mar é uma armadilha. Para os teus olhos. Meu coração vive cheio de amor e deserto. Quando o pai ia para o lado direito, a gente sabia. Hoje o coração está cheio de amor. Mas se ele fosse para o lado esquerdo, era mau presságio. Porque embaixo daquela pia velha, tinha umas velas de querosene. Queria acender as velas para dar uma para o meu irmão e eu, para irmos no nosso quarto. E a outra vela para minhas duas irmãs irem para o quarto delas. E a gente sabia que naquela noite não tinha papo. Noite de deserto. E a gente ia dormir bem quietinho. Só que, olha, com o passar do tempo... E eles ficavam na cozinha mais um pouco. Provavelmente falando de dores e de amores. Mas quando estão muito dolorosos no deserto, provavelmente antes de dormir, era um elenco de dores a serem resolvidas. Umas práticas e outras existenciais. Mas com o passar do tempo eu descobri que eles faziam uma coisa antes de dormir. Que eles nunca iam dormir. Sem antes passar no nosso quarto. E quando eu descobri isso, sinceramente, tinha noites que eu esperava eles passarem. No dia em que eu me sentia pouco olhado, às vezes mal interpretado, outras vezes xingado e alguma vez também surrado. E eu esperava que eles passassem, mesmo que na noite escura, para que o olhar pousasse com um pouco mais de ternura. Normalmente, eu fingia que dormia para ver o que alguém possivelmente diria. O pai nunca falava nada. Arrumava, arrumava as cobertas, se estavam espalhadas. A mãe não. A mãe no seu amor de mãe. Mesmo que em silêncio, mas baixo assim. Para não acordar quem supostamente estaria dormindo. Mas umas expressões de amor lhe escapavam. Tipo, que Deus cuide. Que os anjos protejam. Tudo desapareceu. Era um cobertor de amor através do olhar. Quem é que ainda te olha antes de dormir? De quem tu te lembra de pessoas queridas antes de dormir? São olhares que tu trazes para ti. Não se lembre de pessoas duras na tua vida que te deixaram feridas antes de dormir. Para elas não virem durante o sonho a recordar uma dor que ainda provavelmente a alma tem. Por isso que eu gosto muito de umas pessoas muito iluminadas. Perto de uma pessoa amada não te dói nada. Porque quando ela te olha, ela não precisa saber o que tu já errou na vida. Para decidir se ela fica perto de ti ou não. Ela simplesmente fica perto de ti com o coração naquele instante. Eu me lembro dos grandes iluminados. A monja falou do budismo e de Buda. Eu sou de tradição cristã. Muitos de vocês também. Não estou falando da religião. Isso é outra coisa. Da tradição. Eu olho muito para aquele homem de dois mil anos atrás. Que curava através do olhar. Quando alguém chegava perto dele, ele nunca fazia nada senão perguntar. Por que é que você veio? E normalmente a pessoa dizia. É que eu quero ser curado. No fundo ela dizia. É que eu quero ser visto naquilo que eu sou. E aí o que ele respondia? Seja curada. Seja curado. O que ele faz? Nada. Traz essa pessoa através do olhar para o melhor lugar de si mesmo. Que todo ser possui mesmo quando machucado. Traz a pessoa para o melhor lugar de si. Para que olhando de longe para a sua ferida humana. Ela consiga enxergar o significado que ali está. Em outras palavras. Um ser iluminado. Alguém muito amado. Alguém muito amado. Te traz para o teu melhor lugar divino. Para olhar para a tua dor. Do masculino ou do feminino. Humano. De um olhar amoroso. Para que aquela dor seja significada. A dor nunca consegue ser tirada. Ela precisa ser abraçada. Olhada. Então ela será transformada. Nada do que não for assumido. Vai ser redimido. Nada do que não for incluído. Poderá ser amado. E tudo que não for incluído. Andará dependurado. E dependurado. Te deixa desequilibrado. Te tira do eixo. A monja fez a gente sentar no eixo. Mas se você tem uma coisa pendente. Nas suas costas. É difícil ficar no eixo. É interessante. Que quando você lê textos sagrados. Que são expressões divinas de alguém iluminado. Tanto nos Upanishads. Quanto no Alcorão. Quanto no... Na Torá. Quanto na Bíblia. Você tem dois jeitos de olhar. Ou olhar aquilo ao pé da letra. Ou enxergar aquilo. Como expressão do divino. De alguém muito sagrado. E aquilo se torna simbólico. E muito... Um arquétipo daquilo. E aí eu gosto muito. Do encontro que Jesus teve com um cara que era muito pequeno. Como é que era o nome dele? Zaqueu. Que significa aquele que se sente pequeno. Ele era um homem muito... De uma grande inferioridade. Foi muito mal olhado. Você sabe que nós homens. Muitas vezes. Não crescemos por uma grande inferioridade que temos. Fisicamente falando. E as vezes tem uns que são tão altos. E de tão inferiores que são. Que assumiram uma postura enorme. Isso não significa que todo baixinho. E todo alto. Seja assim. Mas isso vem. É uma... É uma... Uma resposta do físico. Diante disso. Aquele homem era pequeno. Só que um dia ele ouviu. Que havia um cara que andava nas ruas. Que só pelo olhar. Ele trazia de volta a pessoa. E ele queria ser visto. Só que ele tinha medo de ser visto. Porque se tu fosse mal olhada. E machucada. Mal olhado. E machucado de pequeno. Por mais que tu deseja que te vejam. Tu tens medo de ser olhado. Mesmo por quem te ama. Porque pode ser que eu me machuque de novo. Pois a única lembrança que eu carrego. Dos olhares. Foram aqueles que me machucaram. Então ele... O que que ele fazia? Quando esse homem passar na minha cidade. Eu quero vê-lo. E o que que ele fez? Vocês se lembram? Ele sobe num sicômoro. Para dois motivos. Para poder enxergar Jesus entrar. E também para se esconder. Porque vai que ele me enxerga. E quando Jesus entra. Você sabe que todo mestre. Tem discípulos. Jesus entra. E eu imagino a cena. Jesus entrando devagar. Não lento. Porque o deprimido anda lento. E o estressado anda veloz. Uma postura de caminhar centrado. Daqui a um pouco ele sente um olhar. Ele sente um olhar. Sente um olhar. Vocês mulheres sentem um olhar nas costas. E aí ele olha para aquele homem e fala. Homem pequeno. Desce. Que hoje eu vou para a tua casa. Tu acha que ele desceu? Despencou. Queria se esconder. E foi visto. E vai para a minha casa? Claro que é na tua casa. Era muita gente. Não era na casa dele. Desce. Da tua pequenez. Desce da tua ferida. Desce da tua inferioridade. Vem para ti. Abre as portas do olhar. Me deixa ver quem tu és. Olha para mim. Quando a gente foi machucado. A gente fechou o olhar. Para qualquer olhar que possa ter entrado. Abre os olhos. Para que eu possa te ver. Não se sabe bem. O que que foi. Que Jesus. Isaqueu disseram no encontro. O fato é. Que Isaqueu. Depois que encontrou Jesus. Deu. Devolveu tudo o que ele tinha roubado. Ele era cobrador de impostos. Tudo o que ele tinha. Devolveu quatro vezes mais. De quem ele roubou. E ainda. E ainda. Sobrou para dar para os outros. Entregou tudo. O que que aconteceu com aquele homem. Minha gente. Aquele homem no seu no seu caminho. De se humanizar. Ele se perdeu. E juntou coisas. Agora ele não precisa mais. O que aconteceu. Ele cresceu. Ele cresceu. Quando alguém te olha no fundo. Dos olhos. E te ama. Te traz para fora. E te põe na frente de ti mesmo. Para que vejas quem tu és. Como assim? Diante de quem eu sei que me ama. Eu posso ser quem eu sou. Eu posso me expressar como eu quiser. Então eu me vejo quem eu sou. Me expressando. Me torno do tamanho que eu sempre fui. Então eu sou curado. A gente é muito estranha. A gente fala para os outros. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Aniversário. Por que que a gente não fala uma coisa assim? Que tu encontres uma pessoa muito querida na vida. Que possa te amar. Sem precisar mexer nas tuas feridas. Que tu possas encontrar uma pessoa querida na vida. Mesmo que seja dois segundos. Ah, mas eu estou casado. Estou casado. E eu tenho uma pessoa querida. Calma. Calma. Tem pessoas que casam para ver se amam um pouco. Não é isso que eu estou falando. O amor do casamento é um tipo de coisa. Estou falando daquele olhar que te viu três segundos. Que tu tem a sensação que tu fosse desnudada. Desnudado na tua inteireza. Sem que alguém precisasse fazer alguma coisa. Para seres quem tu és. Essa pessoa te amou. Eu preciso saber em que rua a minha vida vai encostar na sua. Essa é a relação. Quem é que mais te ama? Quem foi que te viu? É muito importante saber. Vamos cantar um pouco? Vamos cantar a música do Zaqueu. Você sabe? Ela é muito boa. Ela é terapêutica. Sai fora do pensamento religioso. Vem para o terapêutico. Vem para a alma. Vamos cantar. Enche bem o coração. E canta com muito coração. Como Zaqueu. Quero subir. O mais alto que eu puder. Só para te ver. Olhar para ti. E mostrar minha atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Faço tudo para te seguir. Vamos. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Me encanta. Entra. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Milagre. Não é uma magia. Milagre é perceber. O que perto de ti está. Porque quando alguma coisa perto de mim está. Tem um recado a me dar. Tudo o que está perto de mim. Tem a ver. Com a minha interioridade. Tudo o que está perto de mim. É um olhar. Que olhando para fora. Eu posso enxergar quem eu sou dentro. Aliás. Mexe com a minha estrutura. Derruba essa ideia. Que eu tenho de mim. Que eu me fiz. Depois da ferida. Quantas pessoas tem uma ideia triste de si. Atrás da tristeza elas se escondem. Quantas pessoas tem uma ideia de durões. De si. Atrás do medo elas se escondem. Atrás da angústia. É só uma muralha. A alma não é triste. A alma não é brava. A alma não é medrosa. A alma é inteira. A barreira é a muralha que está na frente. Que eu ponho para me defender. Para não me machucar de novo. E aí eu escondo o melhor de mim. Que é a luz que eu possuo. E a razão também. Por que é que eu estou aqui? Você sabia? A monja falou isso. Santidade é sinônimo de sanidade. Me ensina a ser são. Um corpo santo. É um corpo são. Um afeto santo. É um afeto são. Um espírito santo. É uma alma sã. Me ensina a ter santidade. Em outras palavras. Me faz ver quem eu sou. Vamos cantar junto. Como os águia. Quero subir. Quem eu sou. O mais alto que eu puder. O mais alto. Que eu puder. Só para te ver. Só para te ver. Olhar para ti. Olhar para ti. E chamar sua atenção para mim. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá sua paz. Largo tudo para te seguir. Vamos, vamos. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu Pai Maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu Pai Maior. Faz um milagre em mim. Em ti. Faz um milagre em ti. Em nós. Faz um milagre em nós. Faz um milagre em mim. Fecha os olhos um instante. Respira fundo duas ou três vezes. Respira fundo duas ou três vezes. Respira. Respira e solta. E volta a respirar normal. Na tua lembrança. Vai lá para tua infância. Tenta te lembrar um dia. Que tu foi muito contente. Muito feliz como criança. Pode ser um dia de festa. Um dia de aniversário. Mas pode ser um dia qualquer. Um dia que tu foi bem contente. Olha como provavelmente você está vestida. Vestido naquele dia. Vestido naquele dia. Olha para os teus pezinhos. Para as tuas mãozinhas. Quem é que não se lembra. Dos seus pés e de suas mãos. De criança. Vive como se fosse agora de novo. Como se não houvesse esse tempo de lá até aqui agora. Aliás. Se você está bem contente. É bem provável. Que nesse dia ali. Estão pessoas muito queridas. Das pessoas queridas que ali estão. Quem é a mais querida? Vai na frente dela. Observa como ela te olha. Aliás. Como ela te ama. Deixa ela te olhar de novo. Permite que ela te veja como essa. Aliás. Você é criança. Pé de colo. Vai no colo dela. Sente os braços dela te puxando para cima. Sente o cheiro dela. A pele. O peito. Os cabelos. O pescoço. Te abraça nela. E fica ali um instante. Ama e te deixa amar. Uma coisa dentro de ti vai se transformar nessa hora. Eu sei que isso é emocionante às vezes. Muito duro de experimentar. Mas não dá bola. Não pensa em nada. Vive esse instante. Isso vai lá nas tuas células. Te cura do medo, da tristeza, da raiva, da ansiedade. Que são frutos da separação do divino. E do humano. Fica ali. Neste céu humano. No colo de alguém humano. Tão divino. Fica mais um pouco. Se quiser, no teu silêncio. Fala no ouvido dessa pessoa. Alguma coisa, tipo. Te amo muito. Não vá embora. Fica sempre comigo. E aos poucos, naturalmente. Vai descendo do colo. Não te esquece que nesse instante. Tu és uma pessoa muito contente. Diz pra ti mesmo, no teu mais profundo. Eu sou um ser divino. Divina. Imensamente amado. Amada. Eu mereço estar aqui. Repete isso umas duas, três vezes. Respira fundo. E solta. Respira fundo. Começa a voltar. Vai abrindo os olhos. Isso. Faz assim, ó. Mesmo que rápido, porque precisamos terminar. Te levanta. Dá um beijo. Faz um carinho pro pessoal do lado. Depois senta. E vamos terminar. Faz isso. Pronto. 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 Pode sentar. Pode sentar. Tá bem? Vocês viram que eu falei pra vocês que eu falei pra vocês que era só uma pessoa. Mas, na verdade, da vontade da vontade da vontade de abraçar todo mundo, não é verdade? Quando você faz a experiência de amor, muito simples, como no exercício como esse, nessa hora não te dói nada. Nessa hora você abraçaria qualquer pessoa, inclusive aquela que te deixou machucada ou machucado. Porque nesse instante você não está mais vibrando na ferida. Nesse instante você vibrou na melhor parte de si. E aí você consegue amar e perdoar. Você sabe que o perdão, subjetivamente falando, ele não existe. Eu só consigo perdoar quando eu descobri que aquela experiência, aquela dor, aquela pessoa que me machucou, inclusive, ela foi necessária em alguma coisa de mim. Quando eu descobri isso, eu vou amá-la. E amando-a, eu não vou precisar guardar mais nada de rancor, porque apesar da dor, essa pessoa foi necessária. E esse fato foi importante pra que eu me tornasse mais humano, apesar de ter doído tanto. Foi boa a experiência? Desculpe a maquiagem. É que a maquiagem foi a cara que a gente inventou depois dos 15. Você sabe que não é com essa cara que você fica em casa. Então você pode fazê-la de novo de tarde ou de noite. Mas uma lágrima chorada nunca mais vai ser preciso chorá-la novamente. Uma lágrima derramada é uma dor transformada. E tem lágrimas que a gente só chora em algum lugar naquele dia. Essa lágrima precisou ser chorada no terceiro congresso da felicidade. Uma lágrima que a gente não vai ser chorada no terceiro congresso da felicidade. Oh, 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 oh E viva o amor Ah, 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 ah E viva a paz No mundo que é bem diferente Que é feito de gente que vive de paz Um mundo que é sem euforia Mas tem alegria E quem vive em paz Lá em cima Oh, 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 oh E viva o amor Ah, 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 ah E viva a paz Um mundo que é sem euforia Euforia Mas tem alegria Mas tem alegria De quem vive em paz É um amor que se tem Uma vida que vai Bela eu sou aprendiz Com os pés bem no chão Sinto meu coração Palpitando feliz Lá em cima Vai, vai Oh, 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 oh E viva o amor Ah, 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 ah E viva a paz Vocês Um mundo que é feito de gente que vive de paz Um mundo que é sem euforia Mas tem alegria de quem vive em paz De novo Um mundo que é bem diferente Que é feito de gente que vive de paz Um mundo que é sem euforia Mas tem alegria de quem vive em paz É um amor que se tem Uma vida que vai Bela eu sou aprendiz Com os pés bem no chão Sinto meu coração Palpitando feliz Vai lá, vai Oh, 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 oh E viva o amor Ah, 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 ah E viva a paz No mundo Diferente Que é feito de gente Que vive de paz Um mundo que é sem euforia Mas tem alegria de quem vive em paz Oh, 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 oh Oh, oh E viva o amor Ótimo Ah, 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 ah E viva o amor Um mundo que é bem diferente Que é feito de gente que é feito de gente Que vive de paz Um mundo que é sem euforia Sem alegria de quem vive em paz De novo, as mulheres Um mundo que é sem euforia Um mundo que é sem euforia Um mundo que é sem euforia Um mundo Mas tem alegria de quem vive em paz Vamos, vamos Oh, 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 oh E viva o amor E viva o amor Ah, 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 ah E viva a paz No mundo que é bem diferente Que é feito de gente Que vive de paz No mundo que é sem euforia Mas tem alegria De quem vive em paz No mundo que é bem diferente Que é feito de gente Que vive de paz No mundo que é sem euforia Mas tem alegria De quem vive em paz Gente Essa música Esse hino Da felicidade Ela foi composto Terminamos ontem de noite Masterizá-lo Para ser o hino do congresso Ó O O É aqui Poder É um Alinhar-se no humano A É o amor E aqui O I Que abre essa visão Da união entre O divino Humano O O A gente deve cantar assim Oh, 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 oh E viva o amor Ah, 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 ah E viva a paz No mundo que é bem diferente No mundo que é bem diferente Que é feito de gente Que vive de paz No mundo que é sem euforia Mas tem alegria De quem vive em paz Oh, 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 oh E viva o amor Ah, 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 ah E viva a paz No mundo que é bem diferente Que é feito de gente Que vive de paz No mundo que é sem euforia Mas tem alegria E quem vive em paz Em pé Em pé Oh, 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 oh E viva o amor Ah, 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 ah E viva a paz No mundo que é bem diferente Que é feito de gente Que vive de paz No mundo que é sem euforia Das mãos, das mãos Oh, 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 oh E viva o amor Ah, 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 ah E viva a paz No mundo que é bem diferente Que é feito de gente Que vive de paz No mundo que é sem euforia Mas tem alegria De quem vive em paz Oh, oh, oh Oh, 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 oh E viva o amor E viva a paz No mundo que é bem diferente É feito de gente No mundo que é feito de gente Que vive de paz No mundo que é sem euforia Mas tem alegria Mas tem alegria De quem vive em paz Só a voz, só a voz Oh, 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 oh E viva o amor Oh, 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 oh Ah, ah, ah E viva a paz No mundo que é sem euforia Mas tem alegria Mas tem alegria De quem vive em paz No mundo que é sem euforia Olha só Olha só Olha só Era pra chegar aqui Fizemos todo esse percurso Passar pela ferida Curar Pra soltar esse grito E agora, sabe Fica com isso Que esse seja o clima do congresso Não te esquece Eu sou um ser divino Imensamente amado Amada Eu mereço estar aqui Eu vejo vocês Para as pessoas que quiserem Eu vejo vocês daqui um pouquinho Lá no local dos autógrafos Tem lá Se eu fizer silêncio Então meu anjo fala Estão canções Tipo a primeira que eu cantei Segredos da interioridade Como perceber Quando eu estou no meu eixo Quando eu estou fora do meu eixo Como voltar para o eixo E a ferida original Uma dor essencial Que eu deixei também ano passado aqui Como fazer com que a dor da vida Se torne O significado Do meu chamado Vou estar lá com vocês Daqui um pouquinho Os que quiserem também Ter um abraço meu Lá conversar comigo Estou aí Só uma coisa Que vocês sejam Muito, muito Muito Abençoados Que não te falte nada Nada do que você mais precisa Para cumprir A tua estrada No meio do túnel No meio do túnel Não dá para voltar Chama pessoas queridas E uma luz do céu Para poder ir para o lado de lá Que lá tem um grande segredo A te esperar Que assim seja A te esperar A te esperar A te esperar A te esperar Obrigado.